Meus amados irmãos, menina é usada poderosamente por Deus para deixar um alerta para milhares de crentes. Deus não está contente com a igreja brasileira. Meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um vídeo tremendo desta menina aqui. Ela foi usada poderosamente por Deus. Eu peço a vocês que escutem esse vídeo até o final. Após escutar esse vídeo, compartilhe, não deixe de compartilhar, porque é um alerta poderoso da parte de Deus para toda a igreja brasileira. Meus amados irmãos, essa menina foi usada de uma forma sobrenatural. E eu queria trazer isso aqui, queria saber a opinião de vocês. Dá a tua glória a Deus, dá a tua aleluia nos comentários. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Mas antes disso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Presta atenção. Meus amados irmãos, sabe o que eu mais vejo? Pessoas pedindo a Deus uma oportunidade para mudar de vida. Oportunidades de empregos e só ficam de braços cruzados. Entendam, para o ano de 2024 ser prósperos, vocês precisam agir. Não existe colheita sem plantio. Por isso, quero fazer o convite. Se você quer trabalhar em casa nas suas horas vagas e ganhar de 300 a mil reais, você vai clicar aí no primeiro link que está fixado nos comentários e vai falar com o meu amigo Tom Dimas. Ele está te esperando aí no WhatsApp para te explicar passo a passo. Veja isso. Você que acompanha o canal Jesus Cristo Força Alfa do meu grande amigo, irmão Saulo Ataíde. Saulo, um beijo no seu coração, meu irmão. Eu amo a sua vida, viu? Seguinte, eu tenho um recado para você. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e ganhar dinheiro nos seus horários livres? Eu estou falando sério. Você pode receber 300, 500 até mesmo mil reais trabalhando em casa. Você só precisa ter um celular conectado com a internet até de 30 a 40 minutos livres do seu dia. Se você não me conhece a paz, o meu nome é Tom Dimas Toys e preste muito bem atenção para essa oportunidade de ouro para você começar 2024 com dinheiro no bolso. Bom, é o seguinte. Você tem interesse em trabalhar de casa e fazer uma renda extra? Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, além de eu te explicar tudo como funciona, eu vou abençoar a tua vida com um minicurso de quatro aulas. Esse minicurso é de graça, tá bom? E nele você vai entender como você pode começar hoje a ganhar dinheiro. Ok? Esse dinheiro, ele é 100% honesto e 100% seguro. Não tem nada a ver com golpe, pirâmide, apostas. Não tem nada a ver com algo que vale prejudicar. É tanto que, olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro. Agora, a oportunidade é sua. Clique no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, que eu vou te passar mais informações. Tamo junto. Bem, pessoal, não perca essa oportunidade. Você que quer ganhar uma renda extra, clique no link aí que está fixado nos comentários, tá? Se o link não aparecer, comente aí nos comentários Eu quero, que eu vou falar com você no chat, certo? Vou falar com você aí no message, tá? Então comente aí. Eu quero. Se o link não aparecer pra você, fixado aí nos comentários no vídeo, tá? Então vamos lá. Bem, meus amados irmãos, sem mais de longas, vamos lá. Presta atenção no vídeo que eu vou te mostrar agora. Presta atenção. E diz assim o Senhor Jeová, verdadeiramente se arrependa de todo o coração. Diz assim o Senhor Jeová, irei eu destruir prédios, irei eu destruir igrejas, irei eu destruir lugares. Deuses que fizeram pra mim não me adorar. E diz assim também, mas eu, Senhor, purifica as vestes, igreja minha. Purifica as vestes diante do meu altar. Pois quando pensares que está terminando, que a prova está acabando, diz o Senhor Jeová, irei eu trazer mais lutas. E nem eu trazer mais provações, porque a minha igreja não tem adorado verdadeiramente. Porque a minha igreja não tem aberto o coração verdadeiramente. A minha igreja não tem feito a obra com espontâneo amor. A minha igreja não tem verdadeiramente me adorado de todo o coração. A minha igreja tem feito para homens. Tem feito para homens. Tem feito para pastores, missionários, pastoras. Irei eu, Senhor, cobrar da minha igreja. Irei eu, Senhor, cobrar daqueles que não me buscam verdadeiramente. Destruirei eu, Senhor, monumentos. Destruirei eu, Senhor, prédios. Destruirei eu, Senhor, igrejas. Igrejas, igrejas, a qual não me buscam verdadeiramente quando pensares que foi o inimigo, diz o Senhor Jeová, fui eu. E diz o Senhor Jeová, que nesse meio, há pessoas que não se arrependerem de verdade, irá eu, Senhor, tirar de vosso meio. Há pessoas que não se arrependerem de verdade, assim diz o Senhor Jeová. Durante três meses, querei eu, verdadeiramente, arrependimento da tua igreja. Senão eu, o Senhor, balançarei a figueira. E ficará somente os que verdadeiramente me adoram. Tirarei eu todas as máscaras. Tirarei eu todas as maquiagens. Tirarei eu todo o dinheiro, toda a ganância do meio da tua igreja. Pessoas que não estão abrindo o coração para mim. Casais que verdadeiramente não têm me buscado. Assim diz o Senhor Jeová nesta noite. Assim diz o Senhor Jeová para tua igreja. Desperta, igreja minha. Pois não estou brincando. Eu estou às portas e muitos têm achado que estão me servindo, mas estão servindo a outros deuses. Estão servindo as redes sociais. Estão servindo, estão sendo escravos de pastores de YouTube. Sendo escravos de pastores que se preocupam apenas com o dinheiro e com a fama. Estão sendo, estão sendo adoradores de homens, de cantores. E não têm me buscado verdadeiramente. Abre o coração, igreja minha. Abre o coração porque eu irei voltar. E durante três meses eu, Senhor, querer verdadeiramente arrependimento da tua igreja. E se não houver arrependimento, irei o Senhor balançar a figueira. Irei o Senhor tirar muitos de vosso meio. Pessoas que vocês pensavam que eram homens, mulheres de Deus. Mas irei o Senhor tirar. Quando vocês menos esperarem, irá eu, Senhor, querer um conserto da tua igreja. Essa igreja tem buscado, mas quero eu, Senhor, mais. Ainda é pouco, ainda é pouco, ainda é pouco assim, diz o Senhor Jeová. Ainda é pouco e muitos ainda têm feito de má vontade na minha presença. E muitos ainda têm feito de qualquer maneira. E muitos ainda têm quebrado os jejuns. E muitos ainda não têm feito relógios, orações de verdade para mim. E muitos ainda têm feito as coisas de qualquer maneira. E muitos ainda estão falando maus uns dos outros, contaminando uns aos outros com fofocas, com mentiras. E assim diz o Senhor Jeová. Não estou eu nem um pouco alegre com a minha igreja. Não estou eu nem um pouco contente com a minha igreja. Eu, Senhor, quero um conserto com a minha igreja. Eu, Senhor, tenho usado meu servo para muitos pedindo em perdão. Não abriu o coração, mas pessoas nessa noite não abriram o coração. Pessoas nessa noite não abriram o coração sincero na presença de Deus. Pessoas nessa noite não foram sinceros com Deus totalmente. Pessoas nessa noite não ouviram a palavra, mas já esqueceu. Pessoas nessa noite não ouviram a palavra, mas estão com o pensamento lá fora. Estão com o pensamento no dinheiro. Estão com o pensamento no que está acontecendo com os familiares. Estão com os pensamentos em outras coisas que não me convêm. Assim diz o Senhor Jeová. Estou eu tomando conta da minha igreja. Estou eu moldando o vaso. O vaso de alabrastro vai ser quebrado. O vaso será quebrado. O vaso será quebrado. Então, igreja minha se conserte. Igreja minha se conserte porque eu estou às portas. Eu estou às portas e quando pensares que é o fim, irei o Senhor tratar. Irei o Senhor tratar a mais. Irei o Senhor tratar mais com a minha igreja. Tenho falado eu através de palavra. Tenho falado eu através de orações. Tenho falado eu através de louvores. Mas a minha igreja não tem nada ouvindo. A minha igreja se encontra como as dez virgens loucas. Como as dez virgens loucas. E assim diz o Senhor Jeová. Se não escutarmos essa noite, Senhor Jeová Balaras Harafigueira. Abre o coração na presença do Senhor. Abre o coração na minha presença. Eu, Senhor, estou salvando a muitos que se encontram aqui. Mas muitas prédios, cidades, igrejas serão destruídas. Igrejas serão destruídas e quando pensares que é perseguição, não. Sou eu, Senhor, trabalhando com a tua igreja. Sou eu, Senhor, tratando a tua igreja. Porque a minha igreja tem construído templos para agradecer homens. Tenho a minha igreja construído templos para agradecer pastores, cantores, missionários. A minha igreja tem ficado bonita apenas para as pessoas. A minha igreja está sendo um templo de comércio. Um templo de sensualidade. Um templo de fofoca. Um templo de novela. A minha igreja tem feito tudo, mas não tem verdadeiramente me seguindo. A minha igreja está indo me adorar, mas está indo me adorar, mas não está. Estão de capa. Estão de máscaras. Muitos se encontram com saltos, com chapéus. Homens que escondem verdadeiramente a tua face. Quem verdadeiramente é, quero eu ser o conceito. Homens que escondem verdadeiramente o que são. Homens que não são honestos. Pastores, obreiros, presbíteros que se encontram roubando o dinheiro do Senhor. Presbíteros, homens, pastores, diáconos que se encontram dentro das igrejas roubando o que não são deles. Assim diz o Senhor Jeová. Assim como tiraste o que é meu, assim o Senhor Jeová tirará o que é seu também. Assim se diz o Senhor Jeová. Quero eu verdadeiramente o conserto de mulheres. Quero eu verdadeiramente o conserto de mulheres a qual um tem sido fiéis aos seus maridos. Mulheres que muitas das vezes não estão casadas. Muitas das vezes não estão traindo, mas estão traindo com os pensamentos. Estão traindo nas conversas, nas brigas, nas confusões entre os lares. Tem traído a família através de conversas de WhatsApp. Tem traído a família através de grupos, nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos. Assim diz o Senhor Jeová. Quero eu mulheres sábias na minha presença. Diz o Senhor Jeová. Quero eu mulheres sábias na minha presença. Diz o Senhor Jeová. Quero eu. Eu quero eu. Conserto verdadeiramente as mulheres. Eu quero eu. O Senhor usa as mulheres, mas as mulheres não tem nada ouvido usar. E se os homens, pastores, não buscam, irá eu, Senhor, levantar as crianças. Irá eu, Senhor, levantar crianças. Irá eu, Senhor, levantar jovens. Irá eu, Senhor, levantar adolescentes. Irá eu, Senhor, levantar os pequeninos. Levantar os poucos. Mas não levantarei aqueles que dizem me buscar. Bem, meus amados irmãos, Jesus está voltando. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus amados irmãos, essa menina foi ousada. Não tenho dúvidas sobre isso. Cabe à igreja acatar e obedecer. Porque se não obedecer, as consequências vai vir. Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400,00 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus, eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Com esse mini curso, você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Inclusive, todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de mil a dois, três mil reais todos os meses. Olha o resultado deles aí. Pois é. Bom, então é isso. Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. E Deus te abençoe.